Mãe, como é que você tá? Parabéns pra você, muitos anos de vida e fica feliz com o meu pai Faker. Parabéns Joyce, tudo de bom, Deus abençoe, tá bom? Nossa Senhora te proteja hoje e sempre, continue sempre sendo essa mãe, essa mulher maravilhosa, né João? É verdade. Valeu, beijo. Tchau.